PAPO PARA CASAIS PAPO PARA CASAIS Bom, Tati, o tema de hoje será casamento pleno. Por quê? Porque no último final de ano nós tivemos uma conferência maravilhosa com esse tema e é um tema que nós temos conversado muito a respeito, até por conta dos atendimentos que estão sendo dados. Muitas pessoas perguntam, pastor, mas o que eu preciso fazer para ter um casamento saudável? Pastor, o que eu preciso fazer para viver uma plenitude no meu relacionamento? Então, dentro de alguns minutos, nós queremos conversar com você, nós queremos interagir aqui juntos sobre esse tema tão importante, casamento pleno, plenitude no nosso relacionamento. Muito bem, mas para viver um casamento pleno, antes de sermos dois, se faz necessário ser um. Perfeito. E para ser um, o que precisa ser um? Nós precisamos entender que eu tenho as minhas individualidades e que a Tati tem as individualidades dela. Mas a partir do momento que nós nos tornamos, como diz o texto da palavra de Deus de Gênesis, uma só carne, nós não podemos anular as nossas individualidades, mas nós precisamos considerar. E eu preciso ser muito resolvido, podemos dizer que eu preciso ser uma pessoa saudável para poder me relacionar com a Tati também dentro dessa realidade, uma pessoa saudável. Então, para termos um casamento pleno, se faz necessário que tanto o marido quanto a esposa tenha uma individualidade saudável. E dentro dessa individualidade, em primeiro lugar, eu preciso saber de fato quem sou eu. Quem é você? Pois é. Nós temos percebido que muitos casamentos chegam a uma crise, a uma dificuldade, a uma luta, porque o marido não sabe quem ele é ou a esposa não sabe quem ela é. E muitas vezes há o anular, o marido vai se anulando para atender as demandas do casamento da esposa e também a esposa vai se anulando para atender as demandas da família. E nós queremos lhe fazer refletir acerca desse tema. Quem é você? Hoje você consegue responder essa pergunta ou é uma pergunta que traz muita dificuldade de resolução? E aí dentro dessa pergunta, que traz para você a questão da identidade, quem é você? Será que você tem refletido o mesmo comportamento da sua mãe? Ou o mesmo comportamento da sua irmã? Ou o mesmo comportamento do seu pai? Ou o comportamento do seu esposo, do seu filho? Quem é você? Será que você perdeu a sua identidade? O interessante, Tati, é que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua identidade. Por exemplo, as nossas digitais, elas são únicas. Ninguém tem as mesmas digitais que eu. Ninguém tem as mesmas digitais que você. Porque você foi criado de uma maneira única. E nós percebemos que muitas vezes, no relacionamento conjugal, as pessoas não conseguem compreender isso. Muitas vezes trazem comportamentos das famílias. Muitas vezes repetem o relacionamento dos pais. Exatamente. Muitas vezes vão, assim, tomando atitudes que antes o pai e a mãe faziam. E como isso traz dificuldade para o relacionamento a dois. E aí vem a segunda pergunta. Em que expectativa eu vivo? Eu crio? Será que eu espero sempre o outro tomar as decisões para eu tomar a minha decisão? Quais são as suas expectativas com a sua própria vida? Não é porque o meu filho vai tomar alguma decisão, ou o meu esposo vai tomar, ou alguém vai tomar alguma decisão. E mediante essa decisão eu vou tomar a minha decisão. Independente. Aonde tem sido as suas expectativas? Em quem que você tem colocado as suas expectativas? Outra pergunta. Qual é o seu sonho? Essa pergunta é muito importante porque muitas vezes nós estamos lidando com casais reativos. O marido reage a uma atitude da esposa, a esposa reage a uma atitude do marido. E nunca conseguem, assim, serem ativos, participantes do relacionamento. Não conseguem impulsionar esse relacionamento em busca de um casamento pleno. Porque sempre ficam na defensiva, aguardando para reagir. Isso não é bom. Nós precisamos ser sim proativos. Nós precisamos ser criativos. Nós precisamos viver a intensidade do relacionamento a dois para alcançarmos essa plenitude. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, 26, vai dizer exatamente assim. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aí eu me lembro também, Tati, do texto, que na verdade é o mandamento. Mateus 22, 37, 39 diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo diz, ame o seu próximo como a ti mesmo. Eu tenho percebido que muitas vezes as pessoas não estão conseguindo amar a si mesmo. E por isso estão tendo dificuldade de compartilhar o amor. O mandamento de exame é o seu próximo como a ti mesmo. E eu tenho percebido muitas vezes que casamentos vivem uma distância da plenitude porque falta o amor próprio para poder assim alcançar o amor ao próximo. E aí vem algumas sugestões, algumas respostas, mediante as perguntas que foram faladas aqui, foram feitas. Eu gosto, quem sou eu? Será que eu gosto de mim mesmo? Eu vivo na expectativa do outro? E aí vem, nós não podemos nos auto-sabotar. Nós temos que reconhecer quem nós somos. Nós temos que saber o que precisa ser melhorado em mim, o que precisa ser melhorado nele. E ter a disposição em mudar, em ter disciplina, em ter, passar por esse processo da mudança. Porque tudo é possível. Como acabamos de ler aqui em Gênesis 1, 26, o Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador, Ele nos criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então, tudo é possível. E quando nós não estamos resolvidos com esse assunto, nós transferimos para o outro a responsabilidade de nos fazer felizes. Aí vem aquela expectativa, né? A expectativa é depositada no outro. Exatamente. E aí tem aquela história que nós ouvimos da cara à metade. Ele me completa. Completamente errado, querido. Nós sabemos que não é assim. Eu vou casar para ser feliz. Então, não casa, porque senão você vai estragar a vida do outro. Nós precisamos estar satisfeitos, felizes, resolvidos com quem nós somos para viver um casamento pleno. Exatamente. E saudável também. E aí, para refletir, tem aqui algumas frases que nós gostaríamos de colocar para vocês aqui. A primeira frase é, procure ser emocionalmente saudável. Tati, aproveitando a sua formação na área de psicologia, o que é para você uma pessoa emocionalmente saudável? É você saber gerenciar as suas emoções. Nós não temos como equilibrar os fatores externos. Às vezes, vem algumas situações externas que nos causam medo, angústia, pavor, né? E aí nós não podemos fazer com que esses fatores externos nos desestabilizem. E aí é que está a grande questão. Às vezes, as situações externas nos desestabilizam. E nos causam irritações, pânicos, nos causam tristezas, que vai afetando o nosso emocional, consequentemente afeta o nosso relacionamento. E como fazer para que essas atitudes externas não nos alcance? Eu acho que o nosso público merece um pouquinho de psicologia agora, algumas dicas, né? Então, vamos lá. E aí o nosso Senhor, o nosso Criador nos deu o livre-arbítrio de nós gerenciarmos a nossa própria vida. Olha que maravilha, né? Se eu sei que certa situação me irrita, vai me causar um certo pânico, pavor. Então, eu preciso criar algumas situações para não me desestabilizar. Exemplo, eu vou dar um exemplo básico, porque o papo para casais é justamente falar de exemplos e falar de situações do dia a dia, tá bom, gente? Então, é trazer a realidade. Exemplo, quando eu vejo uma barata, chega a me causar pânico, né? Por que elas têm medo de barata? Quando eu vejo um rato, chega a me causar pânico. O que eu vou fazer? Se eu vi aquele ser ali... Aquele gigante. Aquele gigante. Aquele bicho terrível. E aí, eu sei que aquilo ali vai me gerar um transtorno muito grande. Então, eu não vou me aproximar, entende? Eu estou falando por mim. Eu estou dando um exemplo, tá? De algo que vai me desestabilizar. E aí, eu não vou chegar próximo. Eu vou pedir alguém, se tiver alguém, né? Para retirar, por favor. Ou, se não tiver alguém, eu vou procurar ir por um outro caminho, enfim, fazer uma outra rota para que eu não venha ter um enfrentamento ali naquele momento. Porque eu sei que não estou preparada para enfrentar, naquela hora, aquela situação. E assim são outras situações da vida. Existem momentos para falar. Existem situações para agir. Queridos, não dá para aquela questão, bateu, levou. Ah, eu ouvi, eu vou falar, vou responder, vou retrucar. Às vezes, é uma discussão que se tem, né? E você está ali no calor da emoção e vai retrucando e vai batendo. Se cala, não é porque... E nesse calor da emoção é que as palavras são ditas de maneira errada e acaba ferindo um ao outro, né? Com certeza. Não é porque você vai se calar, tanto o homem quanto a mulher, depende. Não é porque você se calou, você está dando a razão. Você perdeu, né? Ah, eu perdi. Não, não é isso. E aí, Tati, nós precisamos entender que o casamento não é uma competição. Jamais. O fato de se calar não quer dizer que você perdeu. Aí, quando você pensa que perdeu, é porque você está numa competição. Porque competição é que pessoas ganham e pessoas perdem. Exatamente. Mas quando a gente entende que o casamento é algo maior, é algo que nós precisamos viver numa frente unida, numa unidade, numa parceria, isso fica tudo mais leve. Exatamente. Muitas vezes a Tati está sem razão em alguma coisa, mas não quer dizer que eu tenho que provar pra ela naquele momento que ela não está com a razão. Eu posso me calar pra evitar o confronto, pra evitar o conflito. Então nós precisamos... E terá oportunidade pra depois você mostrar pra mim, né? Quando a situação estiver branda, que eu não estava com a razão. E isso é importante. Não é apenas se calar, porque se calar. É o momento. Exatamente. Haverá o momento certo para conversar sobre o assunto. É o saber gerenciar, né? A situação. Porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa se cala... E não fala. Se cala, se cala, se cala e não fala. E é onde acaba se anulando, se auto-sabotando. E aí começam as mágoas, as amarguras, os ressentimentos. E aí aquela vida emocional vai se esvaindo. Exatamente. E antes de nós casarmos, né? Além de ter uma vida emocional... Emocionalmente saudável. Nós temos que entender, amor. Qual foi o propósito de Deus? Pra você casar com essa pessoa. Precisa ter um propósito de Deus. O que que fez, né? Pra você unir, pra Deus unir você ao seu corpo. E aproveitando, Tati. Eu acho que você pode agora, aí que está nos acompanhando, colocar no nosso bate-papo. Qual o propósito de Deus para o seu casamento? Eu acho que isso vai... Eu acho que não tenho certeza. Isso vai edificar outras vidas. Nós temos um chat aí. E você pode colocar no chat. Qual foi o propósito de Deus pra sua vida? Pro seu casamento? Se você ainda não é casado. Qual o propósito de Deus para a sua vida com relação ao seu futuro casamento? Inclusive, se você tiver alguma dúvida e quiser conversar conosco, mandar alguma mensagem, esclarecer, pedir alguma ajuda, existe um e-mail também que você pode fazer isso. Aproveitando aqui o momento da propaganda. É contato.arroba.pipirajá.com.br Então, vamos interagir um pouquinho. Fala aí no chat agora o que é, qual foi o propósito de Deus para a sua vida? Para você se unir com essa pessoa que você caminha hoje lado a lado. E propósitos, pensa bem. Propósito não é simplesmente para o seu bel prazer. O propósito é para abençoar a vida de outros. Interessante. O propósito é de Deus na minha vida. Exatamente. Não é o meu propósito. Exatamente. Mas são os propósitos de Deus. Exatamente. E aí, qual foi o propósito de Deus para a unir? Nós entendemos aqui que o propósito de Deus para a nossa família foi crescer e multiplicar. Não multiplicamos tanto, apenas um. Gabriel. E sabemos que nós temos uma flecha na nossa aljava que em breve será lançada para a glória de Deus, campo missionário. E também para abençoar outras vidas, outros casais. Através do testemunho do nosso casamento. E nós temos visto as maravilhas que Deus tem feito através do ministério que Deus colocou nas nossas mãos. E nós entendemos, interessante, né amor, que quando a gente era namorados, nós tínhamos entendido isso. Como é que pode, né? Que Deus, algo tão atente dentro do nosso coração, que Deus estaria nos unindo para justamente trabalhar com casais e com família. E, então, qual é o propósito de Deus para o seu casamento? Abençoar que tipo de pessoas através do seu casamento? Restaurar, né? Algum tipo de situação. Se você ainda não sabe, se você casou simplesmente por você, ah, porque eu amo. Ok, que bom que você casou amando essa pessoa. Mas existe um propósito para abençoar, para ajudar, não só essa pessoa que está ao seu lado, mas também outras pessoas que estão ao seu redor. Sabe por quê? Quando nós entendemos o propósito de Deus para o nosso casamento, meu querido, minha querida, custa o que custar, venha o que vier. Nada, nada irá nos separar, em nome de Jesus. E aí, chega no tema que nós falamos no sexta para casais desse ano, né? E aí, isso torna, de fato, um casamento indissolúvel. Indissolúvel. E pode ser que, nesse momento que você esteja assistindo esse vídeo, você diga assim, nossa, eu estou distante do propósito de Deus para o meu casamento. Eu me perdi ao longo dos anos. Quem sabe, esse momento, não é um momento para a sua vida e para o seu casamento voltar para o propósito de Deus. Que você possa voltar a fazer assim a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Que o seu casamento entre num ciclo assim maravilhoso. Que o seu casamento volte a brilhar. Nós estudamos uma vez um livro aqui com os casais chamado As Quatro Estações do Casamento. Comparando com as estações do ano. E a estação do verão era a estação ali que bombava o casamento. Quente. Quem sabe o seu casamento não está precisando voltar para uma estação do verão. O nosso desejo, com esse programa, o nosso desejo é que Deus abençoe a sua vida, é que Deus abençoe a sua família e que Deus lhe dê oportunidade de viver um casamento pleno. Estamos também aí no chat. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, faz agora nesse momento aí que estaremos respondendo no chat aí com você. E se você precisar de alguma ajuda também, algum pedido, entrar em contato. Qual é o contato? Contato, você falou aqui com um ótimo. É, contato arroba pibirajá, de primeira igreja batista de Irajá, ponto com ponto br. Contato arroba pibirajá, ponto com ponto br. E lembrando, Tati, que a nossa proposta aqui é recebermos também convidados. Com se. E tratarmos de assuntos do dia a dia. Se você desejar, por exemplo, ouvir sobre algum assunto, você pode mandar lá para esse mesmo e-mail do contato uma sugestão de tema. Exatamente. E aí nós estaremos juntos aqui na próxima quarta-feira novamente com mais um Papo para Casais. E aí eu vou pedir para você pegar esse link aí do nosso YouTube e disparar nos WhatsApps, nas redes sociais, para abençoar também outras vidas, outras famílias e outros casamentos. Vamos orar nesse momento? Toca no sininho e compartilha. Feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor, nós te agradecemos por esse momento e lhe pedimos uma intervenção do Senhor sobre os casais que estão acompanhando este vídeo. Amém. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha agir no mundo espiritual e que o Senhor venha realizar maravilhas, ó Pai, para que eles vivam a plenitude no seu casamento. Em nome de Jesus, amém. Amém.